Bom dia, família UAU! Nessa sexta-feira eu já vou começar aqui com uma dica, um gi responde rapidinho. Uma aluna minha, eu tava revendo os slides dela, que inclusive ela arrasou, e ela colocou música. Mas às vezes a gente pode esconder que a gente vai utilizar uma música no slide. Como é que você faz isso? Olha aqui minha tela, vamos lá. Então, ó, tá aqui o slide aberto no PowerPoint normal. Eu deixei aqui uma outra janela já com a música que eu quero usar. Eu arrasto a música pro slide, certo? E aí, normalmente, a música fica aqui, ó, ela aparece no slide. Então, o que você faz? Você clica na música e arrasta ela pra fora, tá? Eu ainda coloco aqui reprodução, ó, automático. Tá vendo aqui? Seleciono. O que vai acontecer? Quando você colocar aqui o slide no formato apresentação, ó. A música entra automático e não aparece o ícone da música em lugar nenhum. Então tá aí, dica hoje, como é que você pode pôr música nos seus slides. Use música nos seus treinamentos, nas suas palestras. Música é o poder, música muda o estado emocional da galera. Mas você pode usar esse recurso aí, ó. Vai ficar mais uau ainda. Agora, se você quer aprender como é que você dá palestra, como é que você dá um treinamento, assim, arraso falando em público, fica ligado no link que tá aqui na descrição, porque dia 12 de novembro, inclusive dia do meu aniversário, começa o workshop, o oitavo workshop, online, gratuito. Mas é gratuito mesmo, tá? Aulas, vídeos, material pra você fazer o download. É um super workshop. Dura uma semana inteira. Coloca na sua agenda, 12 de novembro, começa o oitavo workshop, apresentação de impacto. O link tá aqui na descrição. É só você clicar, vai pra uma página, você vai por seu nome, seu e-mail e fazer a sua inscrição. Combinado? Agora, importante, fica ligado no seu e-mail. Se cadastrou, fica ligado no seu e-mail, porque é por lá que a gente vai se comunicar, tá bom? Beijo!